Bom dia, tudo bem gente? Estamos aqui prontinha já, look do dia, hoje é dia de curso, então já me troquei, já me arrumei, já arrumei o quarto, o curso vai ser aqui no hotel mesmo, então vou descer pra arrumar a sala e comer uma coisinha, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau! Só pra mostrar pra vocês que as pessoas sempre me falam, nossa, você viaja com a mala grande, etc, puxa vida, só que olha porque eu viajo com a mala grande, gente, tudo isso aqui é material que sobrou e que vai voltar comigo na mala, Então dêem uma olhada, material, livro, etc, etc, então tudo isso aqui tem que caber na minha mala, por isso que eu venho com a mala grande, porque na volta pra casa eu tenho que levar os materiais que sobraram, Porque a gente sempre manda por transportadora uma quantidade X de materiais, e quando sobra eu sempre mando muito a mais pra não ter o risco de faltar, ou às vezes tem algum erro de impressão, a gente tem que fazer uma substituição, e aí o que sobra volta comigo pra casa, então a mala tem que ser grande, porque ela vai praticamente cheia aqui de materiais Bom, acabei de colocar o vlog de ontem no ar, se você ainda não viu, clica aqui em cima no card pra assistir do dia de ontem, hoje é o segundo dia então de vlog, acabei de colocar no ar esse de ontem, e agora eu vou jantar Tchau, tchau Tchau Bom, acabei de jantar Aí eu jantei num restaurante que tem aqui pertinho do hotel, aí eu tava com vontade de comer carne, aí eu fui nesse restaurante comer, e aí eu acabei de chegar aqui no hotel e gente, eu tô tão cansada, eu juro que eu queria fazer mais alguma coisa, mas eu não vou conseguir Vou arrumar minha mala pra amanhã, porque já vou embora mais ou menos na hora do almoço, assim, e é isso, bom, vou arrumar aquele montão de livros que eu mostrei pra vocês na minha mala, e já deixar as coisas prontinhas pra amanhã Amanhã de manhã, eu não vou gravar outro vlog amanhã, porque amanhã é o dia da viagem, não vai ter muita coisa pra mostrar, mas amanhã de manhã eu acordo, né, vai ser domingo Eu vou fazer a minha revisão semanal do GTD de manhã, e não vou acordar tão cedo, vou aproveitar que eu tô aqui, vou acordar um pouquinho mais tarde, talvez umas 9 horas da ED, tomo café da manhã Faço a minha revisão semanal, termino de arrumar o que falta, e já vou pro aeroporto, então eu queria me despedir de vocês Isso foi um pouquinho, assim, do que é uma viagem, quando eu viajo a trabalho, realmente, viagem a trabalho não é uma coisa que dá pra passear, porque Primeiro que eu fico totalmente dedicada ao evento em si, que é o dia inteiro, então das 7 da manhã até as 7 da noite praticamente, em sala de aula Ou arrumando as coisas, ou dando aula, né, ou conversando com o pessoal, tirando foto, tudo E aí eu acabo ficando super cansada, eu até gostaria de sair à noite, assim, mas daí eu até tento, eu vou jantar, vocês viram, eu dou uma voltinha Mas eu já começo a ficar, eu já começo a ficar muito cansada, com muito sono, daí eu acabo vindo pro hotel, e aí não consigo mais ter pique pra sair Mas é isso, viagem a trabalho é isso, sabe, às vezes as pessoas têm essa impressão de que quem viaja a trabalho, né, conhece um monte de lugar diferente Infelizmente, infelizmente não é assim, então a não ser que você esteja viajando pra criar conteúdo sobre a viagem, né, que você esteja sendo patrocinado por isso Alguma coisa desse tipo, não é bem assim, eu viajo pra fazer os cursos, e aí o horário acaba sendo bem contadinho Até porque eu não viajo com a minha família, então se eu viajasse com meu marido, com meu filho, até poderia ficar mais tempo Mas não é o caso, todo mundo tem as suas próprias agendas, né, escola, tudo acontecendo, não dá pra fazer isso, quem sabe quando ele crescer um pouquinho mais Vou descansar, preciso descansar, aproveitar que eu tô longe, então eu vou dormir cedo e conseguir dormir horas suficientes aí pra eu ficar descansada Vou descarregar esse vídeo aqui pra poder montar o vlog e postar aqui nesse dia E é isso, espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho da minha rotina E é isso, se você tiver alguma sugestão, eu quis postar um pouquinho como é a minha rotina de viagem a trabalho, como eu falei Se você tiver alguma sugestão de vídeo que você queira ver um pouquinho sobre a minha vida, um pouquinho da minha rotina Um pouquinho de como é viajar a trabalho bastante, né, uma pessoa que é escritora, que é palestrante, etc, etc Se você tiver alguma dúvida sobre isso, posta aqui nos comentários, aqui embaixo Que aí eu vou coletando essas ideias pra gravar nos vídeos no futuro, tá bom? Tchau então e até o próximo vídeo